. . . . . Vou desafiar o Muralha . . . O Muralha tava entediado lá em casa pai . 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 Bom , E as morenas da casa, estão bem? Estão se dando bem as duas? Estamos sim, bolando vários projetos aí A galera do canal gostou de você, eu estava vendo os comentários Sério? Ela é muito gente boa, gostei muito dela Vai ter que ensinar a nós a dançar agora, nos próximos vídeos aí É, você só fala Vamos ver, vamos guardar esse dia aí Cheguei na hora certa, ninguém me avisa, rapaz? Chegou agora, agora eu já tinha falado que não vai te dar um salve Tentei aqui, ó Tô burro Tô burro aqui, tinha acabado de te ver pra você O Beto já tá agoniado pra comer, pai? Eu sei, calma aí Dá até depressão Por quê? Bateu depressão, pai? Menino novo desse jeito Você precisa saber do que, pai? Uma mulher Será? Eu acho Por quê? Você dava conta? De 12 Hã? Ximari, é o Beto 18, pai Bora, Murara Jogar uma pra estrear aí, meu, eu já botei meus 20 na mesa Aqui, pai 20, bora? Bora Vamos lá Vai sair aí Vem, faz um vídeo novo também, velho Nossa Vai, vim, precisa da câmera daí, pai Vai lá pra lá Vem, tá aí Boa, velho Ih, pai Deu branca, mas não tem Põe no meio aí Vai no meio, porque não tem nada Dá aqui, né? Trava aqui, viz Vou matar oito, olha Põe lá Vamos, vai, que ele abafou, tá tremo, bateu Oito, rapaz Estamos treinando, estamos treinando E, Murara, qual a chance? Só dois Uh, Murara, sorte Vou matar dez aqui, pai Põe lá Até nove, pai É oito, pai É oito, pai Caralho Ficou contendo até as cores Porra Ele comigo, ele fica Sabe por que você tá assim? Porque faz dia que você não joga Faz dia, tem que jogar todo dia aqui, galera Senão Tô cagado, hein, pai Bateu aqui Tô cagado, tem que ir a subir o erro Você é ímpar? Ímpar Caraca, ficou tudo na boca Põe lá, faz O bichão tá viciado Jogou a nove Hum Já guardou os vinte? Já aqui O dia inteiro jogando baralho Sobrou nada, hein Mas a Amper tá mais favorável, hein Grava aqui, Muralha Tentar matar essa Passou fácil, pai Tô vendo daqui pela lente, hein Tô ruim, pai Aí, mata no meio Muralha mata no meio pra caralho, ó Olha isso, esse cara tá batendo em criança, velho Vou instalar uma câmera vinte e quatro horas aqui na mesa, velho Vou instalar Pegou ali, será que pega? Se o roteador ligou, pega É Será que pega, pai? Se o roteador ligou, pega, pai Nossa, mano Essa não cabe não, hein Matei a bola aqui, filho Saiu daqui, girou, girou, girou Caiu dentro, cara Bonito aí, viu Caraca Será que pega, pai? Já pega esse trecho e manda pra mim aí Acho que vai pegar, acho que vai pegar, ó Vou voltar aqui Uhul, Muralha, vai pro Insta, pai Essa daí, será que pegou, pai? Eu acho, hein Emptied up my soul You've heard it all before Honest, but I know Uhul Left these years ago I was young and I'm old Still care for the void Uhul We don't need the past in our lives for tomorrow Never see the end of the night for a sorrow Oh, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done What do we do to love? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL